Fala aí, gurizada youtuber, aqui quem fala é o Barbudo, galera, estamos voltando aqui com o Call of Duty Advanced Warfare nesse mapinha aqui, que é o... Ki, kri, kri, kri... I don't remember, galera, infelizmente não lembro. Eu sou muito ruim, eu já falei isso pra gravar nome de mapas, normalmente quando eu dou a gravadinha no nome do mapa antes de começar a la partida. Já tomei a first, já tomei a first da Ana, Ana P. Campos, mulherzinha jogando COD, cara, tá pensando que... Vamos parar de ser machistas. Ai! Ai! Tamo perdendo, galera, tamo perdendo, muito cuidado, muito cuidado, muita calma, muita calma, muita calma, tem dois caras aí, fica tranquilo. Bom, pra mim ir por alto não é negócio, por causa da... Ah, velho, o cara tá deitado ali no corpo, mano, eu achei que era um corpo. Tipo, como diria Silvio Luiz, tá lá um corpo estendido no chão e é o meu, 2 barra 4. Deixa eu ver meu ping, tá bom, ping, não posso usar desculpa que é internet, hein. Na realidade, outro time está camperando mucho. Vamos parar de camperar aí, galera, vocês estragam o jogo, não façam assim, não façam assim. Que Konegan Fight Barbudo leva. Que Konegan Fight Barbudo leva, eu já avisei isto. Tô Konegan Fight Barbudo leva. Voa, passarinho. Boa, time. Já encostamos, galera, já encostamos, galera. Não vamos dar mole pra esses putos não, arrombaditos. Cadê? Cadê? Peguei, peguei Vante inimigo acima Ah, Vante não me preocupo não Já falei, já falei Opa, matou o cara não velho Será que eu terei que matá-lo? Ai, ai, ai Morre, campeão Ah, mentira que eu agachei Antes do cara me acertar Barbudo é muito skill, velho Ai, me acertou Ele me acertou Já foi, já vazou, já vazou Cuidado, recarrega, recarrega Marbonito Cadê você? Morre, capiroto Ai Por que veio dois Só por que veio dois Senão Barbudo ia levar os dois Ai, eu fiquei olhando lá pra cima Porque eu vi um cara sem movimento Vamos vazar daqui galera, vamos vazar daqui Rates Rates What? O cara tava do lado do dede Entrou do lado do dede Entrou do lado do dede Entrou San Genaro Isso é que se chama de gastar o pente Bom, mas levei o capiroto Agora eu nasci onde eu gosto Que é do lado de dentro Que a gente vai matar tudo Jesus Vamos pegar os corno Vamos pegar os corno Primeiro Segundito Ele tava esperto Muito bene Não mano, porra Vou nascer na frente do cara Tem um sniper atrás de você ai Doidão Cuidado doidão Ai Vamos time Vamos time Vamos time Plante inimigo no ar Beleza galera Nosso time levou o na surra Incrible Incrible Mas vamos ver o nosso score ai Que eu acho que a gente tá vindo bem Deixa eu ver 23 barra 14 ai ó Praticamente carregando o time Praticamente não Carregando o time nas costas Bom galera Então é isso ai Muito obrigado a todos que assistiram Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se eu gostei Favorito o vídeo Se gostarem mais ainda A gente se vê aqui no próximo episódio de Call of Duty Advanced Warfare Pra quem não é inscrito ai no canal do Barbudo É facebook.com Barra Mr. O Barbudo Twitter é Arroba Mr. O Barbudo Inscreva-se lá Que a gente troca uma ideia Todo dia tem conteúdo novo no canal E eu to postando lá Para vocês terem conhecimento Obrigado Valeu A gente vem no próximo vídeo Fui